Epa! É um mito de novo! Que tem bandeira, do mito, levanta a bandeira, levanta a bandeira! E vem, e vem! Tá, 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 tá na boca do povo É um mito, é Bolsonaro, dele eu vou gostar de novo Tá, 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 tá na boca do povo É um mito, é Bolsonaro, dele eu vou gostar de novo É 22, é 22, é 22, é 22, é 22, é 22 Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Tiago Sampaio Adê Trazendo pra vocês com exclusividade aí, hoje a visita do nosso presidente Mais uma vez aqui no Nordeste, dessa vez na Bahia E veja a multidão que foi receber o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro Você que tá chegando no canal, meu querido, eu peço que deixe seu like no vídeo Seu comentário, compartilhe nas suas redes sociais Pra que esse vídeo chegue em mais pessoas Aproveita, ó, e se inscreve no nosso canal, o canal do Tiago Sampaio Adê Canal de um nordestino, um ex-petista E tá fechado com o presidente Bolsonaro, porque dia 30 só vai dar 22 Vamos aproveitar e assistir aí o vídeo hoje, como o nosso presidente foi recebido Ihuuu! Compartilha, compartilha aí Eu vou postar no Instagram Vem, vem, vem Vem, vem Eu bicho nulations Me vem, me vem O que é isso? 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 O que é isso?